Paranaense e Maringá vai ter dois times na primeira divisão, o Galo Maringá e o Maringá Futebol Clube. E pelo que eu vi, na tabela, o primeiro jogo já é os dois batendo de frente no Willi Davis. Confirmou, Bruno? Confirmou sim, viu, Sal? Saiu então a tabela do Campeonato Paranaense de 2024. Esse campeonato que começa no dia 17, as primeiras rodadas, 17 e 18 de janeiro. E vão ser ao todo 12 equipes, viu? Elas vão jogar entre si, ou seja, um turno único. As oito primeiras equipes vão para a próxima fase, o nono e o décimo colocado nem vão para frente nem para trás. E o décimo primeiro e o décimo segundo, ou seja, os dois últimos caem para a segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2025, nesse caso, né? Então, o que que acontece, Sal? Nesse sorteio, é um sorteio que é realizado para ver quais serão os confrontos da primeira rodada. E nesse sorteio caiu justamente o primeiro jogo entre Maringá e Galo Maringá com o mando do Maringá Futebol Clube. A gente tem uma tela aí para você ver, porque quem vai abrir essa primeira rodada é, na verdade, aí o time do Andraus contra o Atlético, esse jogo no dia 17 do 1, na Vila Capanema. O Andraus, que é o campeão da segunda divisão, contra o Atlético, campeão da primeira divisão aí do ano passado. Depois, às oito e meia, no estádio Willi Davis, justamente Maringá contra o Galo Maringá, esse confronto de Maringaenses logo na primeira rodada pelo Campeonato Paranaense. A gente tem uma outra tela também que mostra os demais confrontos e os outros times que vão participar do campeonato, que são, no caso, o São Joséense contra o Cianote, isso já no dia 18. O Operário pega o Londrina, o Coritiba pega o PSTC e o Cascavel vai enfrentar a equipe do Azures, viu? Ao todo o campeonato, ele vai ter 17 rodadas com 80 jogos no total e a final vai ser no dia 7 de abril. Claro que a gente fica na torcida para algum dos times de Maringá estar lá na final nesse dia aí, Sal. Quem sabe, né, a gente chegue nessa final, campeão paranaense, a gente está precisando aí. Tá aí, nós temos três times da nossa região, que é o time do Cianorte, nós temos uma grande audiência ali em Cianorte. Alô, Cianorte! E nós temos dois times aqui em Maringá, que agora o Arocu virou Galo Maringá. É o novo time, o nome do time é Galo Maringá. E o time que representa a nossa cidade também é o Maringá Futebol Clube. Claro que o torcedor que gosta de futebol vai no jogo dos dois, vai ter time grande que vai vir jogar aqui em Maringá. E é bom já avisar essa turma lá da capital, Pes Vim preparado, que vai levar o Rete aqui em Maringá no estádio Willi Davis. Uma perguntinha só. Muito obrigado, Bruno, pela informação. Só uma perguntinha. Vai começar daqui a uns dias o campeonato paranaense. E o Willi Davis foi arrumado? Sim! A arquibancada foi consertada, que estava prestes a cair, o gramado está tudo ok, está tudo bonitinho. Pode mandar jogo dos dois times que não vai estragar o gramado. Está tudo certinho? Vamos esperar o primeiro jogo para nós ver, né? Se vai estar interditada aquela parte da arquibancada, do outro lado, lá onde fica a torcida do visitante. É só esperar para começar. E o primeiro jogo vai ser numa quarta-feira para Maringá, os dois times da cidade se enfrentando. Galo Maringá e Maringá Futebol Clube. Vamos lotar com certeza, Willi Davis. Eu vou nos jogos, hein? Vou torcer para os times da nossa cidade de Maringá. Para que time você vai torcer? Amor Maringá Futebol Clube. Tchau, tchau.